Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Salve e salve, gente! Tá rolando obra, entendeu? Eu esqueci o meu gravador na casa de Sataniel. Estou gravando áudio com o áudio do iPhone. Eu espero que esteja bom. Gente, primeira coisa. Já não tô enxergando. Tô passando aqui um protetor no rosto. Eu acho que eu não tinha passado protetor ainda hoje, menina. Pois bem, gente! Olha nós aqui, carequinha, bem rosinha. Se vocês não viram o vídeo, deu pintando o cabelo de rosa, clica aqui em cima que vai ter pra vocês verem. Vocês molham um pincel, gente, pra passar base? Eu descobri isso. Descobri, né? Já sabia que existia, mas eu tinha preguiça de fazer. Eu achava que não ia ficar legal. Mas, gente, é muito bom eu laçar base real. Vocês tratem de testar... Tá me tirando, né? Tá tendo obras, gente. Mas, então, depois, se vocês nunca fizeram isso, vocês façam, testem e me contem se vocês gostaram de molhar o pincel. Mas, realmente, o vizinho, ele quer martelar o quê? Ele não quer martelar às 9 da manhã. Ele não quer martelar às 10. Gente, é horário de almoço. Ninguém mais tá martelando essas horas. Mas, ele tá. Enfim, né? Passei basezinha aqui de sempre. Linha pérola negra cor 20. Aí, eu vou passar um corretivo, que eu não sei onde tá. Mano, já se passaram 10 minutos e eu passei uma base. Falei oi pra vocês. É isso. Mas, enfim. Vamos lá. Fé no pai que o inimigo cai. Gente, vai tá tendo obra mesmo, entendeu? E vocês vão ter que aguentar isso junto comigo. Passar essa raiva. Tô passando aqui também, além de raiva, uma base mais clara. Gente, cheguei mais perto aqui. Enfim, vou tentar reproduzir hoje uma make que eu postei foto lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá vacilando. Só que a maquiagem no Instagram, a sobrancelha tá normal. E, dessa vez, eu vou tentar deixar a sobrancelha rosa. Vai ser a versão 1.2 da maquiagem. Gente, pra eu falar em maquiagem, eu ganhei esse pó aqui. Deixa eu mostrar. Ganhei esse pó translúcido aqui, facial, da Playboy. E quando eles me mandaram, eu falei assim, mano, vou guardar isso aqui pra dar pra alguma amiga branca minha, porque não vai dar. Mas ele é translúcido, né, gente? E aí, você passa um pouquinho no pincel e depois passa aqui. Gente, o passarinho da minha mãe, ele tá cantarolando, entendeu? Vários sons hoje. E aí, a vida. Mas, enfim, olha só. Ele é bem pouquinho que precisa passar pra ele dar aquela selada. E ele sela super bem. Eu gostei muito, muito obrigada, Playboy. Por falar em coisas que ganhei de dona Playboy, ganhei esse quarteto aqui. Não é publi, tá, gente? Ganhei esse quarteto aqui. E aí, eu vou usar esse bronzer. Esse bronzer não. Esse iluminador aqui, assim. Que ele é mais pro rosê, sabe? E como a gente vai fazer uma maquiagem de rosa hoje, né? Gente, mas hoje eu... As obras, elas estão me perseguindo mesmo. Agora eu vou passar uma mistura desses dois blushes aqui, assim, ó. Mas que tanto que esse pessoal martela, gente? Que saco, né? Gente, eu fui bem vagal. E eu só acendi uma luz aqui desse lado. Por isso que tá dando sombra. E tô dependendo do total da luz do sol que tá aqui de frente. Que eu tô de frente pra janela. E vai ter oscilação de luz. Já deve ter tido. Tem a merda de um martelo. Mentira, gente. Não sejam malvados com seus vizinhos. Sabe o que eu esqueci? De passar um hidratante. Tá focando, meninas? Vamos fazer essa sobrancelha? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, o passarinho até cantou. Aí, eu vou usar batons para pintar minha sobrancelha. Eu espero realmente que dê certo, gente. Vou usar um pincel fininho. E aí, vamos lá. Peraí, deixa eu pegar o espelho aqui. Gente, será que vai dar certo isso? Teve uma vez, quando eu pintei o meu cabelo de marsala, que eu usei um batom. Que, inclusive, é o batom que eu vou usar na boca. Realmente, tá rolando o empenho de eu derrubar uma casa hoje. Aqui na minha rua. E, com o batom mais escuro, deu super certo. Que era um batom meio roxinho, meio vinho, né? Marsala. Só que esse aqui, cor de rosa, eu não sei, viu? Não sei. Eita. Parece muito que vai dar errado, né? Gente, tá muito engraçado. Deixa eu voltar a câmera aqui. Oi, gente. Peraí que eu vou fazer o outro olho e já volto. Gente. Ai, mano, será que isso vai dar certo? Voltei, ó. Agora, a gente vai fazer aquele negócio que eu nunca fiz. De verdade, nunca fiz. Vou ter que fazer com vocês agora. Que é passar a base do corretivo em volta da sobrancelha, né? Pra ficar aquele acabamento bonito. Vou conseguir? Deus é que sabe, né, gente? Só ele mesmo. Deixa eu dar um zoom de novo aqui, nós. Só um pouquinho. Pra vocês não ver tanto de perto as cagadas que eu faço. Agora eu lembro porque que eu nunca mais fiz a sobrancelha. Gente, dá muito trabalho, né? Rapaz, você fica meia hora da maquiagem sem a sobrancelha. Puta, agora o sol foi embora, agora vai ficar ótimo essa luz. Vocês vão ver. Peraí. Não, pro outro lado. Porque se vocês veem de perto, vocês desistem. Não sei o que acontece. Não tá tão bonito. Certo, a sobrancelha tá assim. Gente, eu vou ter que esperar ela secar. Então a gente parte pro resto da maquiagem e depois a gente volta, tá? Porque o batom, como vocês veem, ainda tá secando. Então vamos aqui para o olho. Tô passando uma sombra laranjinha. Essa sombra aqui também da paleta de Dona Playboy. Só pra fazer um fundinho, sabe? Ai, eu esqueci de descer vocês um pouco. Pronto. Beleza, agora vamos pegar este batom aqui também da Playboy. Playboy, se vocês quiserem fazer um vídeo patrocinado, a gente tá aceitando. É um batom líquido mate. Eu vou passar primeiro na boca e depois passar no olho. Porque sim, eu uso o batom no olho. A cor dele é número 5 e é isso que eu sei dele. Cor 5, só isso. E ele é lindo, maravilhoso, perfeito. E eu amo muito. Olha que batom lindo. Puta que pariu. Aí, o que eu faço? Pego um pouquinho dele assim. E faço assim, meu amor. Agora eu volto com laranjinha só pra dar aquela esfumex. E aí, tá acabando, gente. Nossa, mano. Essa sombrancelha ficou muito engraçada, né? Nessa parte aqui que eu passei pra corrigir onde não tem pelo, que é só minha pele. Ficou com uma cor muito diferente. Continuando, temos aqui um delineador líquido. Sim, da marca Playboy. Eu ia passar na boca primeiro, mas eu vou ficar falando, então não vai dar certo. Vou passar no olho. Esse delineador é muito mara, ele é muito perfeito. Eu gosto muito dele, real. E estou completamente apaixonada porque ele é perfeito. Então, é isso, né, more? Ó, muito mais fácil. E aí, agora eu vou pegar esse delineador aqui e passar bem no meio da boca. Certo, agora eu tenho que deixar secar assim. Estou aqui raçando essa máscara de cílios, gente. Eu estou falando muito engraçado. Eu amo essa máscara de cílios, cara. Essas sardinhas aqui, elas ganham um coração. E olha só a sobrancelha. Dei uma arrumadinha nela. Ó, vou confessar pra vocês que não ficou perfeito, mas pra dar um close, eu acho divertido. Ó, a boca fica de boas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make, ó. Bem iluminadinha, bem bonitinha. E é nóis, meus parças. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!